Epa, seu Antônio, tudo bom, rapaz? Tá tudo bom. Como é que tá a família? Tá boa? Tá tudo bem, graças a Deus. Chegou hoje. Cheguei hoje. Ganhou muito dinheiro? Pouquinho, rapaz. É difícil dinheiro. É. Seu Mané, eu vou lá na sua casa no sábado. Sábado, seu Antônio, não vá não, porque sábado não dá certo não que eu vou pra feira em Catolé do Rocha. Pronto, fica pro domingo. Domingo eu vou pra feira em Antônio Martins. Ah, pois, seu Mané, eu vou na segunda. Segunda-feira, seu Antônio, não dá certo também que eu vou pra feira em Marizal. Então, seu Mané, vamos ficar seteiro em terça. Terça-feira eu vou resolver um negócio lá em Alexandria, rapaz. Pronto, eu vou na quarta, não tem problema. Quarta-feira eu vou pra Pau dos Ferros comprar umas coisas da associação. Fica pra quinta. Quinta-feira também não dá certo, seu Antônio, que eu vou pra Mossoró visitar meu filho lá em Mossoró. Então, seu Mané, eu vou na sexta-feira, seu Mané. Sexta-feira eu vou pra Caicó, rapaz. Vou lá pra festa de Santônio. Seu Mané é tão bonzinho, rapaz. Doido que eu vai na casa dele, mas nunca dá certo. Tá certo. Tira esses dias que você falou aí e vai outro dia que eu mato um bote pra você comer a buchada. Tira isso aí. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?